Vamos lá, diretamente de Nova York, o nosso filósofo da CVC, Fernando Conrado, o homem que mais viaja fazendo o curso e tá loiríssimo, é isso? Fala, Fernandão! Eu tô ficando velho mesmo, cara, eu tô com cabelo grisalho aqui, salt and pepper, como diriam os americanos, né? E como eu tive que mudar de posição aqui pra nossa internet ficar melhor, o sol deu agora na testa aqui, realçou o meu brilho interior. Zuzu, manda brasa, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa, sempre que você viaja, eu acho muito bacana seus cursos, eles têm uma pega. A pega agora em Nova York é o capitalismo? Agora que o capitalismo, bom, nós estamos, né, no coração financeiro do mundo, a transformação da humanidade se deu exatamente aqui em Nova York, se dá pela revolução da humanidade através do capitalismo, então eu vim pra cá pra fazer um curso com muito carinho, especial, você sabe que a ideia é sempre trazer o conhecimento pras pessoas direto da fonte, onde os fatos históricos aconteceram. Então, para falar do capitalismo, nada melhor que nós estarmos diretamente na cidade de Nova York. E trazendo também todos os pressupostos filosóficos, pressupostos históricos e como o capitalismo transformou as nossas vidas, né? Como é que a gente tá nesse mundo hoje aí? Para discutir se o capitalismo é esse vilão expropriador ou se é a única forma de nós encontrarmos liberdade econômica, liberdade social, de nós podermos nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Show de bola. Posso fazer a primeira pergunta? Muito bem. Eu queria te perguntar, Fernando, já que você tá em terras nova-iorquinas, que nesse exato momento tá em curso a eleição pra prefeitura de Nova York. Bill de Blasio tá de saída, esse talvez foi um dos prefeitos que ele se autorreferia como socialista e tá... Geralmente o nomeado do Partido Democrata leva de barbada aí, até porque não tem Partido Republicano local, basicamente. E quem tá disparando aí na frente é o Eric Adams. É um negro, foi chefe da polícia, do Departamento de Polícia de Nova York, o famoso é no IPD. E ele tem toda aquela cantilena previsível da extrema esquerda também, da brutalidade policial. E nesse exato momento, todas as grandes metrópoles dos Estados Unidos estão tendo um aumento absurdo na violência urbana. O que você acha que Nova York vai ver o retorno da paz às suas ruas com esse discurso de frouxidão policial e tentar culpar todas as mazelas urbanas na suposta brutalidade policial? O grande problema que a gente vive em Nova York é que é exatamente o progressismo, né? Em todos os lugares a gente vê essa grande... Você sabe que tem aquela discussão, né? Qual foi a parte mais lavada nesse ano de 2020, no ano de 2021? Se foram as mãos ou se foi o cérebro das pessoas, né? Aqui em Nova York a gente vê que o cérebro das pessoas é realmente lavado. Então, a gente está vendo pelos Estados Unidos essa onda de violência. Por exemplo, lá em Chicago, uma outra cidade grande dos Estados Unidos, quando teve essa onda de violência lá, o Trump queria enviar auxílio de segurança, o prefeito, democrata, uma linha mais esquerdista, não, não queremos ajuda do Trump. Agora que o Biden ganhou, o prefeito de Chicago está chamando as forças especiais para cuidar da cidade. Aqui em Nova York a gente tem mais problemas do progressismo e da violência. Por exemplo, o governador de Nova York, o Cuomo, ele está envolvido até o pescoço em escândalos sexuais. E para que ele tivesse o apoio da população, o que ele fez aqui nos últimos meses foi liberar o uso de maconha. Então, a maconha para uso... Recreativo. Vamos dizer, lúdico, assim, está sendo utilizado em toda a cidade. Então, é um fedorão desgraçado. Eu sou um cara que não fumo maconha, nunca fumei maconha, então eu não gosto muito. Então, a gente vê aqui todo mundo pelos cantos, consumindo, comprando, vendendo. E, obviamente, o que a gente começa a observar aqui é que essa violência está crescendo. Quando a gente fala violência nos Estados Unidos, não tem como comparar com a violência do Brasil, né? Aqui, a violência cresceu, mataram duas pessoas no mês passado. Mas, óbvio, esse tipo de crime não se tinha até então. O que a gente tem que pensar, enquanto os Estados Unidos, é que assim, cara, o Biden, quando ele chega no poder, ele dá esse auxílio gigantesco, pagamentos de bolsas aqui para toda a população. E para vocês terem ideia, nós estamos hoje nos Estados Unidos com uma ultra oferta de empregos, ultra oferta de empregos. Tem lugares, inclusive, que para tu trabalhar, tu está ganhando um bônus de mil dólares para tu ir ao trabalho e ninguém está procurando trabalho, está todo mundo em casa, o desemprego continua grande, as vagas estão abertas e não tem esse encontro. Por quê? Porque os benefícios sociais estão sendo dados pela esquerda, a custas do que? Do bolso do trabalhador, do bolso do pagador de impostos. As bolsas estão sendo dadas nesse momento aí de pandemia. Então, ninguém mais está trabalhando. Então, senhores, o que a gente enxerga aqui é que, muito provavelmente, esse declínio moral, declínio social, declínio urbano vai continuar. Porque nós não temos ninguém buscando a solução da sua vida, ninguém buscando o seu trabalho, ninguém buscando crescer. Então, portanto, eu acredito que a vagabundagem vai continuar aumentando. Aqui para Nova York, enquanto todo mundo estiver ganhando bolsa, ninguém está trabalhando. Enquanto mais vagabundos nós temos, mais chance da criminalidade aumentar. É isso aí. Você está onde aí em Nova York? Você está em Nova York, né? Você está onde aí nesse parque? Cara, eu estou em Nova York, eu estou exatamente no Bryan Park, eu estou aqui, a biblioteca pública do meu lado, eu tive que mudar de posição, eu estava num palco ali muito bonito até, um cenário perfeito, aparecendo a Sexta Avenida, o fundo, a Times Square, mas por condições de internet eu tive que mudar de posição. Estou aqui no Bryan Park, rodeado, aqui na minha frente tem o Empire State, o Radiator Building, aqui do lado tem o Chrysler Building. Você sabe que aí nós temos o único brasileiro que tem uma estátua em Nova York, está aí no Bryan Park, que é o Zé Bonifácio, o patriarca. O Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio tem uma estátua na rua, quando você for para Nova York, vai lá no Bryan Park, na rua, acho que é Rua 40, é numa esquina ali, na Rua 40 ou é essa? Na 40, cara, essa estátua está exatamente na 41 com a Sexta, inclusive está escrito embaixo dela Andrada, que é o nome do José Bonifácio, era Andrada, e sabe que o José Bonifácio, Emílio, esse cara era extraordinário, ele era um mineralogista, ele foi que descobriu, por exemplo, os elementos necessários para fazer o lítio, que hoje é tão utilizado para os tratamentos de doenças psiquiátricas aí, no mundo todo, ele foi o cara que descobriu, além de outros minerais, então é para ver que a gente tinha antigamente no mundo essas pessoas que tinham os conhecimentos por todas as áreas, tanto no mundo das ciências naturais, quanto no mundo das ciências humanas, ele foi, imagina, o pai da independência do Brasil, e ainda assim, ainda foi um grande cientista a descobrir elementos aí na natureza, parabéns para esse cientista e político luso-brasileiro, que até independência ele era português, depois ele se naturaliza brasileiro, no momento que o império se torna o Brasil. Isso, e foi um cara muito importante, né? E é aquilo que a gente está falando no outro dia, nos nossos papos filosóficos aqui, que era a elite, essa era a elite que a gente conversava. Boa. Você sabe... A elite... Oi, fala, fala, Conrado. Não, não. Fala, não, porque aí que está a elite naquela época, tinha para si essa responsabilidade de ser o farol da sociedade. Se existia um mundo da aristocracia, né? Que a gente se convencionou chamar o poder dos melhores, porque as pessoas que tomavam para si a responsabilidade de crescer, construir todos esses prédios, inclusive, cara, aqui no Bryan Park, foi onde foi realizada a Feira Internacional de Nova York, lá no século XIX ainda, quando foi apresentado o primeiro elevador do mundo, né? Pelo Mr. Ottis, que a gente tem, então, a construção daí do ferro armado com os elevadores, foi propício construir os primeiros prédios, não se tinha prédio em Nova York até então. O primeiro arranha-céu de Nova York, com 100 metros de altura, não é o prédio, é a ponte do Brooklyn, né? Para vocês verem, que ali foi a primeira vez que também Nova York se conecta com o resto do mundo. Mas o que eu estava dizendo para vocês? Que nós tínhamos essas elites que se preocupavam em serem os faróis, serem as referências, eles entendiam dessa forma como a vida deveria funcionar. Hoje em dia, a gente tem uma completa inversão. Hoje em dia, nós temos a elite querendo copiar a massa. Por quê? Porque nós acabamos entendendo que essas pessoas são... Depois da escola de Frankfurt, ali, dos anos 30 até os anos 50, principalmente aqui em Nova York, com Colum, com a Universidade de Colúmbia, com a NYU, que é a Universidade de Nova York, essa ideia de que todo mundo deveria criticar, de que toda racionalidade deveria ser atacada, se espalhou pelo mundo todo. E aí, toda pessoa que critica, que mete o bedelho, que tem uma opinião, é chamada de intelectual. E aí nós perdemos o rumo, porque numa época o verdadeiro intelectual era aquele cara que estudava, se preparava, era um bom político, também era um cientista. Agora não, agora qualquer um que dá opinião é chamado de intelectual. Não à toa aí que nós temos, como o Sami estava falando antes, algumas celebridades do mundo musical se metendo em conversas de economia, em conversas de empreendedorismo, em conversas de política, que muitas vezes as suas opiniões não são fundamentadas e se baseiam na plenamente, como foi esse cálculo, da distância de corpos, da Terra até a Lua, se forem contados os cadáveres da Covid no Brasil. Então, mas isso é um pouco de falta do que fazer. E é graças à riqueza. Total. Graças à riqueza, o capital, tanto é que hoje você vê Nova York, que é extremamente capitalista, é o berço do capitalismo, onde você está, tem Wall Street e tal, e não sei o que, e é o lugar hoje em dia que está mais preocupado em linguagem. Lili Lili. Lili Lili. Tamo fodidos. Eu não sei mais o que, tal, as minorias, só em lugar rico, é só em lugar rico, quem está muito rico e muito próspero, pode se dar o luxo de ficar discutindo essa bobeirada toda que a gente vê no dia a dia. Mas, é assim que o negócio funciona, não é, Conradinho? Cara, eu estou, tu sabes que o que mais me chama a atenção nisso aí, que é o seguinte, as pessoas não enxergam, porque o que é riqueza, quando a gente fala em riqueza, né? Riqueza é alguma coisa que tem valor econômico, uma coisa que alguém paga para receber. E o que tem valor econômico? É quando alguma coisa tem inovação, ninguém fez antes, só tu consegue realizar, e também raridade, ninguém tem acesso a esse bem. E quando é que a gente consegue criar inovação e consegue criar raridade? Exatamente quando a gente tem acesso ao conhecimento, quanto mais conhecimento se tem, mais tu consegue cruzar informações, tu consegue desenvolver essas novas respostas, como eu estava falando, construção de arranha-céus, construções de elevadores, que foi uma grande novidade da cidade de Nova York. Antigamente, nós não tínhamos esse cenário de skyline pelo mundo, isso é desenvolvido aqui em Nova York e é jogado para todo mundo, tanto que hoje 85% da população mundial vive em grandes cidades, né? Senhores, a gente só tem conhecimento onde a gente tem liberdade, porque a liberdade de pesquisar, liberdade de estudar, liberdade de acesso ao conhecimento, que as coisas vão crescer cada vez mais. Aqui nos Estados Unidos a gente vê totalmente o contrário, quando tu chega no metrô, a gente tem lá, por conta da pandemia, as propagandas dizendo que a pior coisa que pode ter são duas pessoas falando sem máscara, então tem duas carinhas falando sem máscara. A segunda é dizer assim, ah, um pouquinho melhor é quando duas pessoas conversam de máscara. Agora, a melhor situação de todos para eles é quando está todo mundo olhando para frente de máscara sem conversar. Então a gente está vendo que o que eles estão buscando aqui mesmo é um total silêncio. Por outro lado, tem uma outra propaganda que diz o seguinte, ó, que máscara é que nem opinião, todo mundo deveria ter a sua. Isso é completamente o que a gente estava falando aqui da escola de Frankfurt. Então a gente está completamente invertido, a gente já sabe, né, que é só a riqueza que vai nos dar condições de crescer e só a riqueza vai dar sentido às pessoas. O que a gente tem que entender é o seguinte, só para a gente finalizar esse ponto. O mais importante, senhor, a gente vê uma grande luta por igualdade, igualdade, igualdade. Mas o mais importante, senhor, não é igualdade em si, é óbvio que é melhor que a gente tem um mundo com mais igualdade. Mas o mais importante é não haver pobreza. Tampouco me interessa se o rico tem uma coleção de Rolex, uma coleção de Lamborghini, o que eu quero é que as pessoas não sejam pobres. E as pessoas só não vão ser pobres quanto mais riqueza existir, com melhores salários, melhores oportunidades, melhor ou mais consumo. É assim que a gente vai sair da pobreza. Se as pessoas não entenderem isso, nós vamos ver nesse mundo aí como a gente tem Cuba, que é um lugar muito igualitário, todo mundo morre de fome. Venezuela, muito igualitário entre o povão, né? A elite sempre está rica e fugindo de lá, morrendo de fome. Todos os grandes exemplos que a gente tem dentro do socialismo. Essa é a importância do capitalismo nos dias de hoje. Mas você sabe que tem muita gente que vive da pobreza, né? Tem tanta coisa aí que vive da pobreza. Tem que ter o pobre para... Quem gosta de pobreza é intelectual. Claro, meu amor! Quem gosta de pobreza é intelectual. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Pois é. Eles estavam falando da estátua, né? Posso fazer? Tem que fazer um break, né, Dedê? Fazer um break rapidinho. Fazer um break para a rede. Rapidinho a gente continua com o papo aqui na Panflix. E na sequência temos aqui o... Ulisses. Ulisses Campão. Ulisses Campão. O que vai falar do livro que ele vai lançar em setembro. Mas a gente continua o papo só para a rede, Jovem Pan. Vamos lá, Reginaldinho. Por gentileza, meu querido. Jovem Pan. Jovem Pan. Muito bem. A questão para o Conrado. Vocês estavam falando do José Bonifácio da estátua, né? Aliás, Santista, né? Santista nasceu em 1763. Tem na Praça da Independência de Santos também. Conrado, falando disso, a gente estava... Passou uma época que todo mundo estava derrubando as estátuas, as estátuas antigas de pessoas muito importantes. E nessa semana queimaram o quadro do Picasso. O louco. Exatamente. Eu queria que você falasse devagar, assim, filosoficamente, é claro, dessa questão da negação do passado. Por que é importante isso? Para você construir um novo presente. Reimar o Picasso. Não, é que está isso. Não é importante, né? O que a gente tem... O que a gente enxerga no mundo todo é uma desconexão do ser humano com a realidade. Uma desconexão do ser humano com a sua história, uma desconexão do ser humano com a sua comunidade, com seus antepassados. A vida toda, senhores, a lógica da vida era uma só. Nós tínhamos que honrar os nossos antecessores, nossos pais, nossos avós, e nós tínhamos que proteger a geração futura. No momento que a gente vive hoje, a gente está cercado de homens fracos por todos os lados, que não enxergam mais a luta dessas pessoas pelo que a gente vive. Se nós temos um mundo de liberdade hoje, com liberdade de expressão, que a gente possa consumir o que a gente quer, criar o que a gente quiser, porque alguém morreu por isso. A liberdade não é algo garantido. Nossa liberdade de expressão não é algo garantido. Nossa segurança não é algo garantido. E aí, como o Emílio muito bem falou, nós somos pessoas que ganham com a pobreza, mas nem com a pobreza em si, eles ganham com medo. Não é à toa que vocês estão vendo agora, nesse momento de pandemia, muitos, mas muitos políticos que estão tomando decisões cada vez mais arbitrárias e as pessoas estão assentando quietas, porque trocando a sua liberdade por uma falsa sensação de segurança. Onde é que já se viu a gente ter policiais entrando em restaurante para prender pessoas, policiais indo às praias para pegar alguém que está pegando banho de sol, mantendo a sua saúde, policiais selando portas de empresas com solda para que ninguém pudesse trabalhar. Como é que a gente está assentando isso aqui quieto? Por conta do medo, por conta do desespero. E assim foi sucessivamente. Nos anos 80, nós tivemos aí a AIDS, vocês se lembram? Era um horror, a AIDS, AIDS, AIDS por todos os lados, todo mundo viu isso. Hoje ninguém mais fala de AIDS. A gente não tem cura, a gente não tem vacina, a gente tem só um tratamento que é o mesmo que a gente tinha desde os anos 80. Depois, nos anos 2000, acabou o assunto da AIDS, começou o quê? Terrorismo. Não é maior. Terrorismo, derrubaram as suas gêmeas, tal. Todo mundo começou a ser revistado nos aeroportos, todo mundo começou a aparecer pelado nos AIG's. O mundo todo, por conta de um fato que teve aqui, a gente passou 20 anos de terror. Agora, estão nos contando uma nova história, com terror talvez maior e que não nos deixam discutir. Vale a pena a gente dizer que nas redes sociais ninguém pode discutir sobre isso, que vai ser silenciado. Ou seja, eles dizem que é o autoritarismo nosso comentarmos sobre isso, mas o verdadeiro autoritarismo é eles não deixarem que nós comentemos esses assuntos. Aqui nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, não são só as redes sociais que estão sendo atacadas, inclusive o próprio Biden mandou que quem falar contra a vacina tem que ser deletado das redes sociais, ele fez um pedido para as redes sociais, mas pior, as mensagens de celulares estão sendo monitoradas para ver se fake news, o que eles determinam que é fake news, não está sendo passado adiante. E eu digo para vocês, essas agências de verificações de fake news, por que elas não existiam antes para verificar as notícias dos jornais, só existe agora? Porque agora, essas discussões acerca da agenda progressista, da agenda coletivista e da agenda da esquerda estão sendo questionadas em todos os lugares, inclusive nós aqui, num programa de rádio, de televisão, de internet, que é o mais visto do Brasil em pleno meio-dia, discutindo política. Parabéns a vocês. Boa. Ô Conrado, vou... Pois é. Não, não, não. Dá tempo de mais uma? Claro, lógico. Ô Conrado, você estava falando sobre esse lance aí das redes sociais e tudo mais, o que você acha que vai ser o futuro daqui para frente? Já que a gente vê que todo dia muitas pessoas têm suas contas deletadas ou bloqueadas temporariamente. O que você acha que vai ser? Você acha que vai vir muito mais redes sociais que têm essa proposta de liberdade de você falar o que você quiser? E caso você fale alguma besteira, realmente você pague judicialmente, mas que vai permanecer lá do jeito que você postou originalmente. O que você acha? Como vai ser esse futuro aí desse controle da comunicação aí nas redes sociais aí? Senhores, foi o grande advento das redes sociais. As redes sociais, enquanto elas existiram de maneira aberta, elas serviam para que nós acabássemos com a conformidade social. Ninguém mais aceitava o efeito manada no momento que a gente via a realidade e via que as informações passadas pela grande mídia não condiziam com a realidade. Ou seja, quando agora as redes sociais acabam voltando para a conformidade social, acabam agindo como agiam antigamente os grandes conglomerados de informação, eu acredito que a tendência vai ser sempre a venda de novas redes que vão autorizar a nossa conversa, que vão autorizar a nossa comunicação, porque foi isso que transformou o mundo, senhores. Se hoje nós temos em alguns lugares um movimento conservador, aqui nos Estados Unidos ganhou o Trump, no Brasil ganhou o Bolsonaro, no Uruguai ganhou a direita, na Polônia ganhou a direita, na Áustria ganhou a direita, na Holanda ganhou a direita, no Reino Unido ganhou a direita também. Isso aqui só aconteceu porque nós começamos a nos comunicar, ou seja, o que interessa é que essa fagulha já acendeu, tanto que hoje nós estamos discutindo política numa rede nacional aqui, livremente. Parabéns a vocês mais uma vez. Manda um abraço para o Leila Torraca. Boa, Leila Torraca, um abraço. Olha só uma... Leila Torraca dando um cachorro atrás do Conrado. Passeando com um cachorrinho. Adoro, detesto os cachorros. Quando você, brasileiro, viaja para fora, o brasileiro se perfaz e fala, ah, I am from Brazil. e normalmente o cara fala, ah, Pelé, Ronaldinho. E agora, quando você fala Bolsonaro, pergunto isso porque agora em Nova York, há dois dias, um avião passou e falou, salve a Amazônia. Teve um protesto de um grupo de brasileiros que fizeram no Facebook e pegaram um avião e colocaram esta bandeira. Como é que está o Bolsonaro com a população norte-americana quando você vai num cafezinho e fala sobre ele? Ah, é muito fácil falar mal do Brasil morando em Nova York, né? É, exato. Morando em São Paulo tomando esse cara. Ah, que beleza. Que saudade dessas pessoas que eu tenho deles. É o Frappuccino Venti, né? Carmel. Fui montado. Ah, é, é. Vanilla. Meus amigos, o que eu faço, tá? Quando, por exemplo, assim, ó, eu, na minha visão política, eu só vejo o Bolsonaro nesse lado mais conservador. O resto é todo um progresso. Sérgio Moro, progressista, né? Ah, o Alckmin, progressista, o Amoendo, progressista, pra mim não serve como a minha visão de mundo. Então, toda vez que alguém vem discutindo o Bolsonaro aqui comigo, eu coloco aquele vídeo da motocicleta dele em São Paulo com 300 mil pessoas atrás. A realidade lá no Brasil é essa aqui, ó. Tem um presidente e ele tem o apoio popular. O que vocês veem aqui é a mídia brigando como tu vê a briga do Trump, da Fox, porque aqui a gente tem duas, a gente tinha duas emissoras de televisão que uma defendia o presidente e uma falava contra o presidente. E, senhores, aqui nos Estados Unidos, como foi lá no México, eu falei pra vocês também, as brigas são as mesmas. Agora, aqui no Whole Foods, que eu tava aqui na frente, era a mulher da frente brigando com o cara de trás que ele tava sem máscara. E aí ele dizia, mas olha só, metade da população já foi vacinada. Pra que que existe máscara? Não, você tem que usar a máscara. Não, mas então essa vacina não funciona. Cara, é a mesma discussão no mundo todo. Esse é o globalismo. Esse é uma elite política que fica aqui na 42 mesmo, né? No final, pro meu lado esquerdo aqui, a ONU, determinando como é que tu tem que pensar, o que é que tu tem que ter medo, como é que tu tem que agir. Tudo isso, senhores, é o globalismo em todos os lados sendo colocado goela abaixo. Por isso que vocês vão ver propaganda aí do coletivismo, do esquerdismo e do progressismo. Todos os lugares que eu tô falando contra os líderes. E agora, meu querido Conrado, eu gosto dessas discussões que essas discussões Conrado sempre geram na rede social. Exatamente. Muita gente comentando. Mas é o momento que a gente pensa. Agora vem o minimalismo. Minimalista. Agora vem o minimalista. Menos é mais. Isso, menos é mais. Mas isso aí também tenho minhas dúvidas. Mas, pra arrancar o voto do cidadão e pra ter o poder da mão, eles mudam os nomes. Claro. Já foi comunista. Comunista já foi. Muito chique ser comunista. Exatamente. Nos anos 40. Eu sou comunista. Aí o comunismo, o cara falou, não funciona. Aí virou o socialista. Social-democrata. Depois veio o social-democrata. E agora é o progressista, meu amor. Eu sou progressista, meu querido, porque cabe muito mais bonita a palavra progressista do que você que é de extrema direita. Eu sou um progressista, negacionista. Eu sou um conservador atrasado, Conrado. Você é atrasado, você é conservador. O que você é conservador? Eu sou do progresso. Eu sou pra frente. Você quer conservar a pobreza. Tudo que é ruim no mundo, você quer... Eu não. Eu sou progressista, meu amor. Mas, Emílio, Emílio, tu tratou muito bem, porque é só uma mudança de nome, né? Porque o progressismo começa exatamente lá no idealismo alemão, com o Hegel, que foi a base de estudo do Karl Marx. O que é o progressismo, cara? É que tu achar que o futuro é melhor que o hoje. Agora, as pessoas não entendem que não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Se tu não colocar o teu trabalho e o teu esforço aqui, tu não vai ter sucesso no futuro. Se tu não colocar a tua coragem, a tua outivez, a tua proatividade aqui, tu não vai ser feliz lá adiante. Ou seja, o comunismo era a ideia do Marx do que não, um dia nós teremos o mundo do John Lennon, aqui também no Central Park. A gente tem aqui o Dakota Beauty na frente. Ah, e Medir, imagina esse mundo sem fronteiras, esse mundo sem religião, esse mundo onde todo mundo... Cara, olha só, a gente não quer o mundo sem fronteiras. Eu quero o mundo com fronteiras, eu quero o mundo com o meu estado, com meus hábitos, com nossos costumes brasileiros. Eu não quero ser feito igual o chinês é tratado. Eu não quero ser tratado como o francês é tratado. eu quero comer comida de brasileiro, quero falar língua portuguesa, ai, o mundo sem religião. Que mundo sem religião? Eu quero ter uma relação com os meus rituais, eu quero ter uma relação com as minhas deidades, eu quero ter uma relação com as minhas crenças e tudo isso seja liberado. Então, esse é o mundo progressista, que é esse comunismo, porque o Marx dizia que o futuro todo será comunista, então, tudo que nós fazemos aqui tem que caminhar para esse futuro ideal. E aí, a gente cai nessa grande baboseira que ele só muda esses nomes, porque, de fato, o Emílio falou muito bem que, para o Marx, em dizer que você é um progressista, é muito melhor dizer que você é um conservador nem conservar nada. Ninguém quer ser o seu pai, todo mundo quer ser um cara diferente quando ele é guri. Imagina, eu queria ser um revolucionário quando eu tinha 14 anos. Eu fico imaginando, às vezes, o Conrado de 14 anos ouvindo o Conrado de 41 hoje, né, cara? Dizendo o Conrado... Pô, a gente se transformou, cara. E nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa é a grande verdade. É isso aí. E tomara que seja assim para sempre, inclusive. Obrigado, viu, Conrado? Um abração para você. Obrigado aí. Trazendo aí para a gente, aí, ó, ao vivo. Sim, vai no Village. Na Berta Brasil Botilho. Pelo Bronze. Passa no Village. Ao vivo lá de Nova Iorque, trazendo aqui. Foi lá no Sorro, lá também. Isso. E ele continua com o curso. Esse curso aí que ele está fazendo foi para o México, fez também lá na... No Egito. No Egito. E a gente está acompanhando aí para você entrar. Oi, pode falar. Porque, assim, ó... Porque, assim, ó... O mundo agora está abrindo, né, Emile? Então, a gente vai voltar para aquilo que era a nossa vida antes de 2019, que era viajar pelo mundo e ensinar todas as matérias do fundamento da antropologia, sociologia, arte, cultura, entretenimento, direto onde as coisas acontecem. Eu saio daqui de Nova Iorque, que é progressista, e estou indo agora... Amanhã eu já estou indo para o Texas para mostrar como é que funciona agora o mundo conservador dentro dos Estados Unidos. Então, semana que vem, a nossa entrada aqui, semanal, será direto lá do Texas. E para quem gosta desse tipo de discussão aqui, me sigam lá no Instagram, senhores. É arrobafernandoconrado. Lá tu vai ter os stories, muito conteúdo gratuito para ti, para tu ficar... para tu se interar mais do que está acontecendo no mundo e tu ver com teus olhos. Porque quando tu enxerga o que está acontecendo com teus olhos, ninguém mais te passa para trás. Ninguém mais te engana. Esse é meu grande objetivo. Mostrar para as pessoas que não podem rodar o mundo como é que a vida realmente acontece, como é que o mundo realmente é. Meus amigos, beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Conradinho, obrigado. Obrigado. Sempre um papo muito bom. Fernando Conrado entra lá, está aí o canal para você ter o contato direto com ele. Fernando Conrado tem os cursos e são muito caprichados. Sim, é muito top. ele vai lá fazer o contato direto. Ele vai lá fazer o contato direto. Sim, ele vai lá fazer o contato direto.